De volta de aqui com o Benhacim, agora nós vamos diretamente com Fernando Palmeira e Flávio Santos, que vão trazer informações sobre o exame toxicológico do DETRAN. Vamos lá conferir. Atenção condutores que estão precisando fazer o exame toxicológico. Você vai ficar sabendo de tudo agora, inclusive da classificação da sua CNH profissional ou não. Nós estamos na CEDU DETRAN para conversar com ela, que é a subchefe, a Viviane Farias, que é subchefe de infrações do Departamento Estadual de Trânsito. Como é a recomendação, quais as categorias e esse prazo aí que está se esgotando? Bom dia. O prazo expira no dia 28 de dezembro de 2023. Todos os condutores que possuírem categoria C, D e E, exercendo atividade remunerada ou não, precisam regularizar o exame toxicológico. São mais de 36.820, mais precisamente. Exatamente. Então, esses condutores precisam estar atentos, porque caso eles não regularizem o exame toxicológico até a data prevista em lei, eles serão penalizados. A data prevista em lei é 28 de... 28 de dezembro de 2023 e a penalidade será aplicada a partir do dia 28 de janeiro de 2024. Há multa para aqueles que não atenderem a essa convocação? Infração de natureza gravíssima, ocasionando sete pontos no prontuário do condutor. O valor da multa é R$ 1.467,35. Recomendações, então, além de todas essas orientações, para que essas pessoas, esses profissionais ou não, nessas categorias, procurem urgentemente uma clínica para esse exame. Quais os procedimentos, além desses, para que esses profissionais façam esse exame? Os exames, eles serão realizados em laboratórios credenciados pelo Senatran, que é o órgão do governo federal. Então, é necessário que o condutor verifique se o seu exame está vigente e, caso o exame não esteja vigente, ele precisa, sim, se dirigir a um laboratório credenciado e realizar o exame toxicológico. Então, relembra aí, olhando para esses condutores que estão nos assistindo, para que anotem e não esqueçam, até 28 desse mês de dezembro, o exame toxicológico. Então, quem não regularizou o exame toxicológico, condutores com categoria C, D e E, se dirigam até as clínicas credenciadas para que vocês possam regularizar o exame e evitar a penalidade, né? Porque a penalidade será a multa e tem alguns casos que ocasionam a suspensão do direito de dirigir. Prestação de serviço da TV Mar para você não ficar à toa aí e não incorrer em multas e outras penalidades previstas em lei. A multa é em torno de R$ 1.400,00. Mas o importante é você estar em dia, sabendo que até o dia 28 de dezembro e tem até o dia 28 de janeiro, já do próximo ano, para estar em dia com esse exame toxicológico, que é de suma importância para a sua segurança e para a segurança de todos, por respeito à vida no trânsito. Com as imagens de Flávio Santos, aqui do Detran Alagoas, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Aradon de Mello, no canal 525.net. Claro. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. A gente já vai voltar com ele novamente, mas agora para ter acesso, gente, aos horários de fim de ano da Rua Fechada, ali da Orla da Ponta Verde. Você sabia que durante esse final de ano está tendo um horário especial lá? A gente vai conferir tudo isso agora. Nós estamos nesse momento aqui na Vida Silviana, que vai ficar fechada especialmente para o Natal e Ano Novo, consolidada como um ponto de diversão e lazer aos domingos aqui em Maceió, para os familiares, para as famílias nativas, como também para todos aqueles que nos visitam, como acontece nesse momento, quando o Maceió se torna, mais uma vez, a capital mais procurada, o destino mais procurado do Brasil nesse momento. E aí, com o objetivo de propiciar aos moradores e aos nossos visitantes, a decoração natalina, com toda essa área aqui livre para o passeio, uma decoração belíssima, a árvore gigante, inclusive ônibus também à disposição do turista para fazer um percurso nessa área histórica. Tudo isso está à disposição. Enquanto isso, a SMTT garantindo que a partir de terça-feira, nesse dia 19, que passou até o dia 6 de janeiro de 2024, Maceió, como esse ponto mais procurado do país pelo turista, vai estar nessa área aqui, totalmente liberado e fiscalizado pela DMTT. E a programação é a seguinte, de segunda a sexta-feira, nós teremos fechamento a partir das 20h até às 11h da noite, às 23h. Já nos sábados, nós teremos a proibição do tráfego aqui na área do Asilviana, das 17h até às 0h, até meia-noite. Aos domingos, teremos funcionamento, porém, das 8h à meia-noite, liberado aí para toda a comunidade. E os desvios acontecerão nos feriados do Natal e do Ano Novo, especialmente, respectivamente, 25 e 1º de janeiro. O funcionamento também será das 17h até meia-noite. Os desvios serão pelas ruas aqui no entorno da Silviana, trazendo a orientação para os que vão para o litoral norte, podendo acessar aqui pela Avenida Silviana, no contorno. E quem está também se programando para ir para o litoral norte terá a Durval Guimarães, além, claro, da Mário Guimarães, para quem vai para o litoral sul de Maceió. Movimento intenso, mesmo com chuva, o turista que se abrigando em todos, que foram preparados pela Prefeitura Municipal de Maceió. A decoração está aí, porém, não está acesa, mas está belíssima e o turista esperando o momento de voltar para a praia, voltar para tomar um mergulho nessa água que está morna, o solzinho que bateu aí, já aqueceu a água. Enfim, a gente dá as boas-vindas e querendo que todos aqueles que se programaram e fizeram a opção por Maceió curtam o melhor e a melhor programação do Natal e também do Réveillon, que acontecerá nos quatro cantos dos litorais sul e norte de Alagoas. E, particularmente, aqui em toda essa orla que começa lá no Pontal da Barra, Jaraguá, aqui Paz do Sara, Ponta Verde, onde estamos, e aí vem Jatiuca, Cruz das Almas. Enfim, aí o litoral norte todo e esse litoral belíssimo. Aqui todos nós, da TV Mar, desejamos para você uma boa estada em Maceió, um Feliz Natal e um Ano Novo dos Melhores, com as imagens do Flávio Santos, aqui da Silviana e Ponta Verde, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da Organização Arnaldo e Melo, no canal 525 NET. Claro! Claro, Fernando, muito obrigada pelas suas informações. Agora sim, eu me despeço de vocês, obrigada a você que ficou aqui ligadinho com a gente. Amanhã tem mais bem assim, a partir das nove, aqui na telinha da TV Mar, a gente está de volta com muita informação e coisa boa para vocês, como sempre. Um grande beijo, tchau, tchau, até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!